Boa tarde, temos aqui a nossa amiga, Godzilla, banhar banhos de sol. Vamos por aqui, por aqui está também. Vamos ver se inscrever no canal. Suscrito, perpita, deixa o teu like no canal das carterugas. O nome do canal é para os miradores carterugas da água. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o canal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o sol. Vamos ver o alto, porque é o gosto de estar assim. Portanto, mais alto, a ver a rua. Vamos a partilhar, escrever no canal E um obrigado a todos Até lá passando Deixar de ser assinado